Olá meu irmão, olá minha irmã, saudações em Cristo a todos vocês que participam da nossa comunidade católica gerando vidas aqui pelo Youtube. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família. Deus abençoe tudo aquilo que você pensa para que a gente apareça para a gente. Amém? Hoje eu vim aqui para fazer um trabalho, então peço que você preste muita atenção. Em primeiro lugar, a nossa comunidade. Sobre as vagas, lembramos que são encaminhadas aquelas pessoas que estão dentro do perfil que a empresa pode ensinar. Então seja o verdadeiro disso. O que você vai fazer? Eu vou agradecer. Para que você possa A comunidade católica gerando vidas E por lá... O que você pode... Plantão... Para... Para... E cá em caminhamento... Verificar a posição... Ao efe... que pode me deixam a minha colaboradora da comunidade rio essa ela é uma outra coisa também é é vai entre amigos cento e essa medalha é é pelos centros históricos se você se você a catedral e senhora então redame de paris é bonito as vezes quase o que diz fala em todo o 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 Tá? É... ...mental completo. ...função. ...perfil de alguma... ...um link... ...o seu cadastro. Ué. Qual o da ação? ...para essas... ...noventa... ...noze... ...noze e um... ...precha... ...atenção... ...formula... ...vão fazer... ...nós... ...domingo, dia do... ...oreis... ...uma Santa Padre... ...uma Santa Padre... ...então... ...ção déjà... ...de... ...da noite... ... ... ... ... ... ... ...